A gente segue com o Destaques de Brasília, porque há pouco o STF formou maioria para condenar o ex-senador Fernando Collor de Melo. A Paula Lobão está de volta ao vivo e traz agora detalhes dessa decisão para a gente, da Suprema Corte. O que você destaca para nós, Paula? Olha, Lívia, por seis votos a um, o STF formou a maioria, então, para condenar o ex-senador Fernando Collor, os ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e Carmen Lúcia votaram com o relator, ministro Edson Fachin, portanto, votaram pela condenação de Fernando Collor, o ministro Nunes Marques, ele abriu divergência. O relator Edson Fachin pede pena de prisão de 33 anos em regime fechado a Fernando Collor e também uma indenização por danos morais de 20 milhões de reais. A Corte julga uma ação penal de 2015, do âmbito da Lava Jato, em que Fernando Collor é acusado de ter recebido aproximadamente 30 milhões de reais em propinas durante negociações na BR Distribuidora, que é uma subsidiária da Petrobras, na venda de combustíveis. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, esses crimes, crime de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva, foram cometidos entre 2010 e 2014, na época em que a BR Distribuidora tinha dois diretores que foram indicados pelo ex-senador Fernando Collor. O ministro André Mendonça, Lívia, ele seguiu o voto do relator Edson Fachin, mas ele discordou em um ponto, na questão do crime de organização criminosa. André Mendonça entende que o crime foi a associação criminosa que tem uma pena menor. Ao dar o seu voto, a ministra Carmen Lúcia, ela discordou, divergiu de André Mendonça e seguiu inteiramente o voto do relator Edson Fachin. Nós temos a fala da ministra Carmen Lúcia no momento em que ela dá o voto dela. Vamos ouvir agora a ministra. Parece-me que ficou devidamente comprovado que estávamos diante não de uma associação, nos termos do Código Penal, mas verdadeiramente como uma organização criminosa, nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.850, razão pela qual também neste ponto eu estou acompanhando o ministro relator e também o ministro revisor e a como voto, senhora presidente. O ministro Nunes Marques, que até o momento é o único ministro que não votou pela condenação de Fernando Collor, ele alega a falta de provas e defende a absolvição do ex-senador. Nós temos aí a fala do ministro, separamos para mostrar para vocês. Vamos ouvir agora a Nunes Marques. O advogado de defesa, Marcelo Bessa, ele pede a absolvição do ex-senador Fernando Collor, nega que Fernando Collor tenha indicado, à época, os diretores para a BR Distribuidora, diz que as acusações se baseiam em delação premiada e que não foram apresentadas provas para incriminar Fernando Collor. O julgamento hoje foi suspenso, ele vai ser retomado na próxima quarta-feira, quando outros três ministros devem apresentar os seus respectivos votos. Lívia Daniel, volto com vocês ao estúdio. Obrigada, Paula Lobão, pelas informações a respeito desse julgamento, que também estamos acompanhando bastante de perto aqui na Jovem Pan News. Bom trabalho aí para você. Vou chamar então a Dora Kramer para a gente falar um pouquinho sobre essa decisão. Já praticamente tomada pela Suprema Corte, por maioria, por seis votos a um, os ministros defendem a condenação de Fernando Collor de Mello. O único voto contrário, o único voto pela absolvição, por enquanto, é do ministro Nunes Marques. Edson Fachin defende aí mais de 33 anos de prisão para Fernando Collor de Mello, mas essa dosimetria da pena ainda vai ser definida pelo Supremo Tribunal Federal. Dora, estou começando essa discussão, esse momento de análise com você, porque você acompanhou o processo de impeachment de Fernando Collor em 92 como repórter, acompanhou muito de perto, houve tentativas de fugir da inelegibilidade, mas no fim das contas ele acabou se tornando inelegível. Anos depois é acusado de corrupção, tem essa condenação quase já formalizada completamente pelo Supremo Tribunal Federal, lição nenhuma de 92 possivelmente tenha ficado para Collor, né? O Lívio não precisava nem comentar, porque você foi de A a Z, você já fechou aí esse ciclo, porque não é um senador, apenas um ex-senador. É um presidente, foi um presidente da república, que perdeu o mandato por causa de corrupção, renunciou ali na marca do pênalti, o Senado não aceitou, tirou os direitos políticos, anos depois, 2014, porque ele foi, sofreu impeachment em 1992. E aí eu estava lá nascendo, era neném, tá certo? Eu estava de fraldas, mas acompanhei isso bem de perto. E aí, anos depois, em 2014, o Supremo Tribunal Federal o absolveu por falta de provas. Então é isso que você disse, né? Lição nenhuma podia ter aprendido. Ele se escapuliu de uma condenação criminal. Ele perdeu o mandato, ok? Ele teve os direitos políticos cassados, mas depois voltou à política, foi eleito senador, tentou ser governador, não conseguiu, tentou ser prefeito de São Paulo, não conseguiu. E aí recebe esta benção do Supremo, que é uma absolvição por falta de provas. E, no entanto, continua a delinquir. No que? Na mesma coisa. Estou falando pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, que já formou maioria para condená-lo pelos crimes de corrupção. O mesmo tipo de problema que lá, em 1992, levou ao impeachment do Collor. Tá certo. Agora, Nelson Kobayashi, também queria repercutir com você esse posicionamento da Suprema Corte Brasileira, formada a maioria, então, para condenar Fernando Collor de Mello. Decisão acertada e tardia, ou antes tarde do que nunca, hein, Kobayashi? Agora, é importante lembrar que Collor chegou a pedir para esse processo descer de instância, para a primeira, porque ele não é mais senador. Só que o pedido foi negado. Ele tem algum tipo de alternativa para escapar dessa condenação? Olha, o único recurso que o cabe agora é embargar para os próprios ministros, né? São os embargos infringentes. Vamos nos lembrar que no caso da ação penal 470, que é a ação penal do Mensalão, nós tivemos alguns dos condenados que recorreram ao próprio STF, que os condenaram, e que tiveram uma reforma da decisão, isso em série de embargos infringentes. Mas, no caso do Fernando Collor, a gente sabe que é uma pessoa que já tem um histórico ligado à corrupção, que a Dora já estava trazendo aqui com propriedade. Neste caso, nós não tivemos uma demora tão grande, apesar de termos uma demora, cerca de uma década. Essa semana, nós vimos algumas notícias envolvendo o Paulo Maluf, que até pouco tempo a gente viu repercussão de casos que demoraram três décadas, no caso do Paulo Maluf. E agora, o Fernando Collor tem, depois de uma década, a sua condenação. Isso, claro, impacta do ponto de vista criminal, porque é uma pena alta, que exige regime inicial fechado. Então, a gente vai ter uma possibilidade, sim, do Fernando Collor ir para a prisão. Eu não sei se ele é primário ou não. Isso pode envolver regime fechado ou semiaberto inicialmente, mas a pena não permite o regime aberto de inicial. E vai, claro, impactar nos seus direitos políticos. Porque o Fernando Collor estava na cena política nos últimos anos. Foi, inclusive, senador. Ele se torna também inelegível com isso, Daniel. Ele se torna também.